Aplausos 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 Sarcásio Olá Agora sim não podes fugir à pergunta Queremos um número Quanto é que ganhas num bom mês? Ai... Dá para pagar as contas? Mas de onde? Em Cascais, na Lapa ou na Damaia? Em Lisboa Certo, vamos lá Qual foi o desafio mais parvo que já viste um youtuber fazer? Ultimamente foi aquele desafio de tomar uma cápsula daquelas de detergente para a loiça ou para a máquina de lavar e engoli-lo E foi bom? Já morreram alguns Pois, pois Olha, eu não te expliquei mas esse botãozinho que tens à frente é se alguma pergunta que tu não quiseres mesmo responder podes tocar no botão e podes trocar e dás a pergunta ao Rick Mas tem que responder pelo menos a uma não podem passar logo Muito bem Se tiveres filhos deixava-lhes seguir os youtubers do momento? Sim Sim? Deixava Muito bem Todos? Sim Acho que o meu filho teria que escolher aquilo que realmente gosta Muito bem Como é que reagiram os teus pais quando disseste que querias ser youtuber? Disseram-me vai mas é estudar Muito bem Estás interessado em alguém? Como é que tentas seduzir essa rapariga? Dás-lhe um banho de Coca-Cola como já fizeste? Vai, troca, vamos lá Rick, vamos aí Rick Como é que tentas seduzir uma rapariga? Uma garina? Como é que eu tento seduzir uma menina? É verdade Hum Com o meu charme dançando o Gordinho Gostoso que eu faço em todos os meus vídeos de Fifa Não é possível Vá, vá Dança lá o Fifa Espetacular Como é que é o Gordinho Gostoso? Tu estás a jogar Fifa e danças o Gordinho Gostoso E o UFC também, Ultimate Fighting Championship Porque a minha personagem é gordinha como eu e tem a minha cara Então danço o Gordinho Gostoso E consegues dançar aqui para nós vermos? Não, não vou fazer Não dá para dançar sentado Não dá Não dá É mais ou menos assim Faltava a música Estou tentando entender Podemos procurar a música Vai, 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 Inês Não, não, por favor Rick, qual é o teu maior concorrente nos vídeos virais? É o Bruno Carvalho? Não O meu maior concorrente... Não tenho O que eu faço no Youtube acho que não tenho Na área do gaming Muito bem Qual foi o desafio mais parvo que já viste um youtuber fazer? O desafio mais parvo Para além do... De comer o... A bolinha detergente Sim, agora a ti Sei lá Perguntas bem Qual é o que tu nunca farias? O que eu nunca faria? Desafio Algo que colocasse a minha vida em risco, por exemplo Muito bem Queres que o Gordinhas? Qual foi o último livro que leste? O último livro que eu li... Dan Brown, não me lembro ao certo qual Já foi há uns anos Muito bom Quanto é que ganhas num bom mês, Rick? Se não quiseres responder podes tocar no botão e depois no caso eu tenho que responder Boa Eu lá voltei a lá a questão Pronto caso, é lá a terceira vez Vamos fazer isto, já sei, vamos fazer isto com intervalos Vamos lá É mais de mil Ui, agora é com intervalos, ok Ok Depende Ok O que? O youtuber faz menos de mil euros? Eu estou querendo saber Depende, depende mesmo Já não quero ser youtuber Há youtubers que conseguem fazer Agora, para ser sincero Há youtubers, por exemplo, dos Estados Unidos Conseguem fazer duzentos mil, trezentos mil euros num mês Isto é extraordinário Isto tudo a inalar preservativos Porque é o que eu... Exato Por exemplo, qual foi a coisa mais estranha que tu já inalaste? Eu? Sim Não estou a falar de drogas Tu... Isto não sei o bem Eu posso explicar Porque os youtubers têm alguns desafios Claro Como inalar canela, caril ou preservativos É o último challenge, Roberto, é verdade, não estou mentindo Nunca fizeste um cinnamon challenge, por exemplo O cinnamon challenge já fiz, sim, mas não inalei E já inalaste um preservativo, chama-se quantum challenge Não, nunca cheguei a fazer esse, por acaso Muito bem Mas não queres ou queres? Não, não quero, não quero Ok Inês, queres fazer mais uma pergunta? Eu acho que podemos ir para a alta pressão Vamos para a alta pressão Oi Onde é que está a alta pressão? A alta pressão... Está aqui, está aqui Não, não, não vamos fazer essa alta pressão hoje Vamos fazer outra alta pressão Que é... Tens aí à tua frente, Sarcásio Um dos adereços que vocês mais usam nos vossos vídeos Ó Rick, se quiseres juntar-te aqui ao Sarcásio Eu gostava que vocês retirassem isso e explicassem lá para casa o que é e para que serve Não serve para absolutamente nada Exatamente Porquê que é tão giro? Eu há pouco, não sei se tu não reparaste, mas eu reparei que tu estavas a brincar com isto É verdade O que é que atrai? A cor? Sim O toque? Certo Tu próprio podes dizer isso? Pá, e depois... Eu já vi youtubers a... A colocarem imenso... Ah, a tomar banho disto A tomar banho disto A tomar banho disto Isso como é que se chama? O toque é assim... Uma coisa meio... É... Não sei... Eu pessoalmente não gosto É viscoso É viscoso Mas não serve para nada? Não? Estou a perguntar Só para fazer barulhos e para... Só para fazer barulhos É... E para sujar as mãos E para sujar as mãos Muito bem, então olha Eu proponho levarmos um slime ao Pedro Guerra Senhoras e senhores, estou em pressão no ar aos youtubers De fazeres o sarcasio Sentem-se lá aqui ao pé de nós